E nós estamos prontos para arregaçar a manga e trabalhar com vocês para fazer a diferença. O presidente Lula afirmou à CNN com exclusividade que o salário mínimo será aumentado para R$ 1.320 no mês de maio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por favor, me ajuda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho